E, assim, para a gente ser lucrativo, a gente tem que apostar com valor, né, Edu? Então, assim, como é que você encontra valor nas suas apostas? Exatamente. Uma das coisas que eu, para encontrar valor realmente, eu preciso muito, como eu te falei, do meu conhecimento daquilo lá, daquele campeonato, das equipes, de como ela está atuando. Partindo dali, desse conhecimento que eu tenho do campeonato e das equipes, então aí a gente vai para o mercado. É, assim, várias pessoas têm formas de precificar, têm formas de fazer, às vezes nem depende da odd mínima para a pessoa. Eu não trabalho com odd mínima de 1,70, eu não trabalho de forma nenhuma. Isso é, porque se você, é a regra básica ali de matemática, 10 apostas a 1,70, né, se eu ganhar 6, tal, eu ainda vou estar no lucro. A partir de 1,60 para baixo, você já começa a empatar, você já começa a ficar, o lucro não ser tão generoso. Na maioridade, eu trabalhava muito só com 1,80, e eu comecei a ver que a lista over, às vezes batia muito rápido, não batia 1,80, mas batia 1,70, 1,75, 1,73, eu já estava perdendo muito green, estava perdendo de volumar e estar um pouco mais lucrativo. Eu vou dar uma descida no meu pé, mas ainda ficando, a partir disso eu não pego mais. Então, quando eu vou para o mercado, eu preciso ter uma odd que eu estabeleça ali interessante, né, que é interessante para mim, obviamente, e junto com aquilo, com o conhecimento que eu tenho daquelas equipes, como que elas estão atuando nesse momento, por exemplo, tem um handicap para o Bodo com o, sei lá, com o Bodo e o Rosenborg. Eu vejo o Bodo jogando, tal, ali a partir de 2 tem valor, esse jogo com o Rosenborg, para mim tinha que ser, por exemplo, um handicap zero, um DNB. A linha está me dando, às vezes, o menos 0,25, tá? Então, assim, aí já, né? Não. Aí eu vou para o próximo. Eu vou tentando analisar dentro do conhecimento que eu tenho das equipes, qual é a melhor aposta a se fazer ali dentro do... Eu não utilizo muito a precificação, por exemplo, o Paulinho. O Paulinho tem uma precificação maravilhosa, você tem uma precificação... Eu não utilizo... Eu utilizo muito do conhecimento que eu tenho do campeonato das equipes, realmente. Então, para mim, se aquela equipe é favorita e está me pagando a partir de 1,70 para cima e eu realmente vejo o valor para aquilo, eu aposto. Eu sou dessa forma. Então, para mim... Ah, aí tem também as linhas, né? Eu peguei agora o handicap da Lazio. A Lazio, para mim, era para estar ali... É menos 0,25, o Lazio. Estava no handicap zero. Eu tomo a linha abaixo, para mim tem valor. Então, no handicap, eu começo a trabalhar dessa forma. Era para estar em tal linha, o mercado está me dando tal. Então, se era para estar no DNB, o mercado está me dando mais 0,25, eu pego. Se está no menos 0,25, o mercado está me dando no DNB, eu pego. Eu tento trabalhar dessa forma. Obviamente, dentro, voltando, o conhecimento do campeonato das equipes. Se eu conheço, os principais jogadores vão jogar. Eu sei a forma que aquela equipe joga, dentro ou fora de casa, né? Tem equipe que varia. E o mercado me dá uma linha aceitável dentro da minha odd mínima, eu pego. Eu vou que vou. Quem quiser comigo vai. Se não quiser, fica na próxima. Você faz um julgamento da partida da odd, né? Antes mesmo de ver o mercado. E aí, se o mercado estiver oferecendo aquilo que é uma coisa melhor do que o que você precificou, você vai lá e aposta. E você falou um negócio interessante também na questão da odd, né? Porque assim, muita gente fica apegado na questão do 1,80. 1,80, 2,20. 1,80, 2,20. E fica enraizado isso no apostador, o cara fica meio preso. Porque quando vê muitos greens passando com a odd de 1,70, 1,70, 1,70. Eu acho que isso tem muito do ajuste do mercado também, né? E eu acho que já passou esse tempo, o cara tem que ver até onde vai. Quanto dá pra descer ali 1,70, 1,70. Eu chego a fazer 1,60 também. Justamente por isso. Porque não, aqui tem valor. Tá baixo, mas é uma linha de valor. Então aqui eu tô protegido. Muitas vezes pegar um mais 0,75 ou mais 1? Vou pegar um mais 1 porque se sair um gol do outro lado, eu tenho um void aqui, né? E aí tá com a odd baixa, mas é mais tranquilo. Aí nesse sentido, eu acho que vale muito a pena. Você tem a odd máxima que você aposta? Não, odd máxima não. Mas assim, é muito difícil também. Como eu trabalho na linha de gozo, às vezes pra buscar. Ou nessas linhas de handicap. É difícil você ver. Você nunca, na verdade, você nunca vai ver. Eu fazendo um handicap muito esticado. Nunca. Não é o meu perfil. Eu sempre trabalho no máximo ali. Um mais 0,75, menos 0,75, menos 1. Mas se for, olha, eu não consigo. Eu gosto de trabalhar com menos 0,25, DNB, mais 0,5, né? O dupla chance. No máximo nessas linhas aí. Então você nunca vai ver eu esticando muito essa linha. Como eu não estico muito a linha, dificilmente dentro do mercado de gozo ou no mercado de handicap, você não vai ver a odd alta minha. Sim. Tanto que é difícil. Eu acho que a odd alta que eu postei, às vezes o pessoal pergunta. Qual a sua odd alta? A sua maior odd. A minha maior odd foi no após UFC na Champions League que eu fiz dois placares exatos. Deu odd 78. Caramba. Eu acertei dois placares exatos na semifinal. Você sugeriu para o pessoal? Isso. Falei, ó pessoal, vou entrar no recreativo, hein, tal. Pessoal, beleza, né? O Gaspa até brincou comigo e a gente, eu cravei os dois resultados naquele dia. Caramba. Ode 68 ou 78. Chegou muita gente falando assim que, ó, ganhei no seu palpite. Ganhei tanto. Os caras, tem um cara que veio com, em euro. Falei, nossa pai, você tá feito, hein? Obrigado, obrigado. Nada, manda alguma coisa pra mim, você tá louco? Odd 70 é difícil. Pô, pô. Assim, foi a maior odd. Porque eu não trabalho, realmente. As minhas maiores odds é de forma recreativa em jogador pra marcar, que eu amo, né? Desempenho de jogador. E agora tá abrindo cada vez mais no futebol, né? Tá demais. Tá muito legal. Eu fiz uma brincadeira semana passada com o MV. Foi? Eu fiz uma live com ele e eu mandei cinco jogadores pra marcar. Quatro na MLS e um na Bundesliga. O cinco bateu. Caramba. E ele fez, aí ele até brincou, ele postou, ele falou, tô te devendo uma cerveja. Aí a galera que tava na live pegou, a gente fez na live, eu tinha feito antes e eu falei, vou levar só pra live do MV. E bateu, mas é algo difícil, né? Sim. Mas assim, eu me sinto seguro e confortável de fazer por conta disso. Pelo meu conhecimento, que eu gosto de ter, né? Das equipes de jogadores. Então eu pincelei cinco jogadores que pra mim tinham a possibilidade, que são jogadores também. Não é também aleatório um jogador pra marcar. Ele tem que, pra mim, eu tenho que saber a média de gols dele, eu tenho que saber também o tempo que ele joga. Esses cinco jogadores que eu coloquei pra marcar, nenhum deles foi substituído. Que são jogadores que normalmente jogam de 85 a 90 minutos. E isso é importante também. Não adianta eu colocar um cara que eu sei que ele é bom, né? Que ele é artilheiro, mas ele tá com desgaste físico e ele sai com 60 minutos. Lascou. Tanto que um dos caras que eu coloquei, que é o Deuce, do Austin FC da MLS, ele fez o gol aos 94. Olha só. Você tá entendendo? Então assim, isso também entra, né? Você conhecer os caras, até que momento que eles ficam, né? Então isso me levou também a fazer e hoje eu faço. Então essa do Deuce, a odd era 3,50. Olha só. Então assim, a odd é assim, 3,50, 2,70, é o máximo. Mas odd no handicap em gol, você nunca vai ver eu estourando, eu tirando a camisa no Instagram, porque não é odd e alto. Não é coisa que você arrisca. Você é mais conservador. Eu sou conservador.